Chegou notícia! Tragédia na política! Pior prefeito do Rio de todos os tempos tem uma tragédia em sua família e eu vou contar pra vocês a partir de agora depois de ficar preso vários dias, agora continua preso, mas em sua casa pior prefeito que o Rio de Janeiro já teve, tem uma notícia devastadora em sua família morre a mãe de um dos políticos mais corruptos do Brasil Olá meninas, olá meninos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho pras notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho pra todo mundo também, meninas e meninos Bem, você que tá aqui, né, a primeira vez, ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos, conto com vocês sempre, meninas e meninos Vou aproveitar, gente, vou deixar o link do meu Instagram de baixo pra vocês começarem a me seguir lá também fazer parte da família, me envio a mensagem que o Ronaldo sempre responde Vamos então a essa triste notícia! Bem, bem-vindos, né, bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal, gente Só lembrando a vocês que todos os dias eu posto aqui no canal, no mínimo 4 vídeos, tá, depois do almoço vocês que gostam de ficar bem informados, informadas, né, fiquem aí sintonizadas com o canal aqui do Ronaldo, gente Vocês sabem que a história do Crivella, né, gente, o Crivella tá saindo agora da prefeitura como um dos piores prefeitos que o Rio de Janeiro já teve, né, descaso na educação, na saúde, enfim o Rio de Janeiro está destruído, né, gente, as pessoas que vão pro Rio de Janeiro como turistas eu vejo muitos vídeos de pessoas que vão lá e realmente tem muita gente decepcionada com a situação do Rio de Janeiro, né A cara do Brasil é o Rio de Janeiro, né, imagina só, se a cara não está maquiada, não está bem, não está com segurança, né O que que acontece? Os turistas desaparecem, né, gente E quando a gente acha que alguém vai fazer algo de benefício, né, quando a gente coloca um homem de Deus na política, né achando que aquela pessoa realmente vai ser uma pessoa séria, né É isso que tem acontecido com muitos evangélicos, né, que entram na política simplesmente pra sujar o nome de Deus, não é isso, gente Mas, claro, não é isso que eu vim falar, eu vim falar sobre essa tragédia que aconteceu, né A mãe do prefeito, Marcelo Crivella, infelizmente, foi de encontro a papai do céu Ela tinha 85 anos e o nome dela é Éries Bezerra Crivella A mãe do prefeito, afastado por corrupção, que ficou preso e agora está preso domiciliarmente A senhora Éries Bezerra Crivella, que é a mãe do Crivella, de 85 anos, morreu na madrugada de hoje em seu apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro Ainda não se sabe a causa da morte, gente, olha isso De acordo com Alberto Sampaio, advogado de Crivella, o enterro está marcado para a próxima quarta-feira, dia 30 no cemitério do Caju, na zona portuária da cidade do Rio Por estar cumprindo prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica Marcelo Crivella vai precisar de uma liminar da justiça para acompanhar o sepultamento da mãe O prefeito, afastado, foi preso na semana passada, na última terça-feira, 22 em um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio de Janeiro Segundo o Ministério Público, Crivella seria o líder da organização criminosa Gente, o que tem de políticos cariocas envolvidos em corrupção, envolvidos com crime E envolvidos com a milícia, não é brincadeira Hoje quem controla o Rio de Janeiro são os bandidos Que são, aliás, sócios dos evangélicos que estão na política no Rio de Janeiro Eu não preciso nem citar muitos nomes, é só vocês começarem a pensar Quem é o povo de Deus, evangélicos, cristãos do Rio de Janeiro Estão todos envolvidos em bandidagem Olha isso, gente Olha isso Está tudo em família, hein, gente Que coisa maravilhosa, né Olha isso Marcelo Crivella É filho De uma senhora chamada Eris Que faleceu essa madrugada Filho único, né Olha só, a mãe morre O filho está preso A mãe de Crivella A que morreu É irmã Era, né, irmã do Edir Macedo Que pena que essa senhora faleceu, né, gente Claro que ela não tem nada a ver com as cagadas As bandidagens do filho, né Claro que não Mas é muito triste, realmente O Crivella que Foi uma esperança para o Rio de Janeiro, né Porque quando a gente fala em pessoas de Deus O que a gente pensa automaticamente? A gente pensa em pessoas sérias Em pessoas trabalhadoras Em pessoas que pagam suas contas em dia Pessoas que têm empatia Pela situação difícil das outras pessoas, né No caso do Rio de Janeiro Nós sabemos que a situação do Rio É uma das piores do Brasil, né A violência é escancarada, né Desemprego Cidade abandonada Enfim É algo muito triste E aí você vê que o prefeito Que é um homem de Deus Um pastor, né Gente, pastor Pastor Tá envolvido em corrupção Foi preso Agora foi levado Pra casa dele, né, gente Tá lá com a tornozeleira eletrônica E aí? E aí? O que que acontece com pessoas assim? Que seja feito, né As investigações até o final E que se ele realmente for culpado Que ele cumpra, né Muitos e muitos anos na cadeia Aliás, se a gente for realmente Investigar todos os políticos no Brasil Eu acho que 95% iriam ser presos, né Porque é tudo bandidagem Até os políticos do interior A gente acha que são pessoas mais sérias, né No interior não tem como Fazer muita corrupção Porque cidades pequenas Tá todo mundo vendo Mas não Acontece também, infelizmente Bem, gente Então esse foi a história aí Da dona Eris, né Que infelizmente foi de encontro A papai do céu Aos seus 85 anos E você imagina a decepção Que essa mãe não deve ter morrido, né Gente, sabendo que o filho dela Vai passar muitos e muitos anos Na cadeia Se for realmente comprovado A culpa dele, né Quando a polícia começa a investigar assim E já divulga isso logo de Antemão É sinal de que coisa boa Não tem nessa história, né Infelizmente só um, né Poderiam todos realmente Que seja feita a justiça realmente Um grande abraço pra vocês Meninas e meninos Obrigado sempre por estarem aqui com o Ronaldo E você que viu o vídeo até no final agora Quero agradecer vocês de coração Obrigado por estar sempre compartilhando os vídeos Nos grupos de WhatsApp, no Facebook Enfim, vocês que têm feito realmente Em meus dias mais felizes Amo vocês, meninas e meninos E até daqui a pouquinho No próximo vídeo Você sabe que eu tentei I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de vazio aqui tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei E meu amor E meu amor E meu amor Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado Eu aí fiquei Mas tudo na vida tem um fim Mesmo que esse fim não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Asas pra voar Precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, oh, oh I need you in my life I need you in my life I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side